Oi, meus amores! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje, né, estamos aí no final de maio já, mas eu quis fazer um vídeo sobre perfumes para noivas, para você usar no seu casamento. Então, eu espero que ajude aí algumas noivas que ainda estejam indecisas, né? Eu sei que a gente tá bem no finalzinho de maio, mas esse vídeo fica pro ano todo, fica pros próximos anos, né? Vai ficar eternamente aí no YouTube. Então, eu espero que possa ajudar vocês de alguma forma. Eu gosto muito desse tema, porque geralmente perfumes para noiva, né, voltados para noiva, são pensados em perfumes mais elegantes, mais, assim, também chamativos, né? Porque você precisa ser a estrela da noite, né? Afinal, você tá casando, é um dia único, muito especial, que vai ficar pra sempre na sua memória. E também, perfumes de noiva são muito associados a perfumes florais, que eu amo, né? Vocês já sabem. E selecionei algumas opções e espero muito que vocês gostem. Mas antes, eu quero que você se inscreva aqui no meu canal, se você ainda não está inscrito e gosta de ficar cheiroso ou cheirosa, assim como eu. Curte bastante esse vídeo pro YouTube te recomendar mais vídeos meus, mais vídeos sobre perfumaria. E comenta aqui se você já casou, que perfume que você usou, se você pretende casar, qual perfume que você tá pensando em usar, que eu vou adorar saber. Essa primeira marca que eu vou falar aqui é uma marca que geralmente já é muito associada às noivas, principalmente pelos vestidos, né, que eles fazem, mas também as fragrâncias que são, assim, elegantérrimas, de muita, muita qualidade. Estou falando de Elisabe, nessa versão Le Parfum, a tradicional mesma, EDP, mas todas são incríveis, tá, gente? Essa versão... Nossa, gente, que perfume bem feito, bem trabalhado. Obviamente, né, não esperava menos do perfumista, que é o Francis Cook Jean. É um perfume com muita flor de laranjeira, que é a assinatura, né, da Casa Elisabe. Então, é, sim, é um floral branco com jasmin, e ele tem uma notinha de mel que dá um adocicado, mas não é um perfume doce, gourmand, tá? Ele é um perfume floral, adocicado, extremamente elegante, ele chama atenção por onde passa, ele é a estrela, sabe? Não tem nada parecido com ele, a não ser os próprios contratipos. Gente, quando lançou esse perfume, eu fiquei obcecada, eu cheirava fitinha todos os dias até conseguir, porque esse perfume é muito único, e eu acho que seria uma escolha ideal pra noiva, assim, porque vai marcar muito, sabe? É um cheiro de presença, e eu acho que a noiva precisa disso no dia, né? Então, primeira opção aqui é o Elisabe Le Parfum. Obviamente que eu ia falar de algum poison aqui nessa lista, né, gente? E hoje eu vou falar do meu favorito, que é o Pure Poison. Pra quem não sabe, é o meu perfume da vida, meu top 1, meu perfume favorito. E esse, sim, é um perfume que casa muito bem com noivas, gente. Nossa, que perfume lindo, delicioso, maravilhoso. Eu amo, toda vez que eu sinto, eu fico inebriada. Porque é isso que ele faz, sabe? É um perfume floral branco, com muito jasmin, com gardenia, flor de laranjeira, um fundo almiscarado, levemente amadeirado, mas a saída dele é bem cítrica, tá? Então, é um perfume muito leve, dá pra você usar em todas as ocasiões, tanto dia, quanto noite, quanto frio, quanto calor. É um perfume, assim, que carrega a linha Poison, né? Então, é um perfume, sim, muito sensual, muito inebriante, intoxicante, sabe? Ele não é nada bobinho e, assim, eu acho perfeito pra noivas. O frasco também remete muito, né, esse branquinho, furta cor. O frasco antigo também é maravilhoso, se você achar ainda pra comprar, eu acho que, nossa, ia ficar sensacional nas fotos. Mas, gente, esse ainda não é o perfume que eu vou casar. Se eu for casar, né, eu não vou escolher esse perfume, apesar de ser o meu favorito, porque eu vou falar ele no final. Mas, gente do céu, esse, sim, se uma noiva casasse com esse perfume, eu ia querer casar com ela, sabe? Ele exala bastante também, com certeza vai te render muitos elogios. E é um perfume que não é tantas pessoas que conhecem, que usam. Então, assim, sensacional. Essa seria a minha escolha se eu não tivesse escolhido o outro já, que eu acho que tem tudo a ver também. Mas, recomendo muitíssimo aí, Pure Poison, da Dior. A próxima escolha, eu confesso que eu fui muito pelo frasco, eu ainda não tenho esse perfume, porque ele é bem caro, mas eu acho que vale a pena investir pro seu casamento, né, porque, afinal, é uma ocasião única, é um perfume que você vai levar pra vida toda, que vai te marcar muito. E, assim, eu acho que o frasco é muito importante também. Muitas noivas tiram fotos, né, e ficam com aquela recordação. Então, eu acho que esse é um perfume muito especial, mas é pra aquelas noivas que querem chamar mais atenção, que são mais poderosas, e que gostam de perfumes chifres. Estou falando de La Panthère, da Cartier, na versão tradicional, EDP, mas todas as versões são lindas, porque tem esse frasco de pantera, que é a coisa mais maravilhosa, né, gente? Esse aqui é um perfume já mais chifre clássico, né? Eu sinto aqui muita rosa, uma rosa quase vintage, quase atalcada, assim, bem poderosa, com muito patchouli e aquela saída chifre clássica, né, de bergamota, enfim, uma saída cítrica. É um perfume extremamente poderoso, como o próprio nome diz, né, de uma pantera, e eu acho que seria um perfume lindo pra casar. Chama muito a atenção, ele exala bastante também, pena que é tão caro, né? Mas, assim, pelo frasco, pela foto, pela recordação, tudo, eu acho que vale muito a pena. Então, La Panthère, da Cartier. Minha próxima escolha é o 033, da Tipos. Eu só tenho essa amostrinha pequena, mas ele é inspirado no Amarige, da Givenchy, né, que é um perfume que foi criado, pensado pras noivas, né? O próprio nome, brinca aí com a palavra Amarige, que usa as mesmas letras, né, do Marriott, que é casamento. É um perfume, assim, extremamente floral, com todo tipo de flor, tá? Não é só flor branca aqui, tem flor amarela. Gente, é um perfume, assim, que se você quiser usar um buquê artificial, não tem problema, porque esse perfume aqui é o próprio buquê, tá? É muita, muita flor, mas é também um perfume muito chamativo, principalmente esse da Tipos, tá? Um perfume muito, ele exala muito. É o perfume mais forte aqui da Tipos que eu tenho na minha coleção e é o meu favorito da marca também. Então, já tô admitindo aí pra vocês logo. Porém, gente, esse é um perfume que ele é muito forte, tá? Eu não acho que combine com casamentos, por exemplo, pode ser de dia até, mas que esteja um dia frio. Agora, um dia quente, eu acho que você vai acabar sufocando seus convidados, tá? Ou você mesma. E, pelo amor de Deus, não passem mal no caso mesmo de vocês. Vamos aí escolher um perfume que você fique bem, que se sinta bem, se sinta cheirosa, perfumada, mas também que não passe mal, né? Então, 033 da Tipos, inspirado no Amarillo de Givenchy. Outro perfume também que é bem floral, também, nossa, me remete muito às noivas e o frasco ia ficar belíssimo em fotos, é o Gucci Bloom, na versão Nettary de Fiori. Gente, esse frasco é muito lindo, né? Pra ficar exposto, assim, na penchadeira. Pena que eu tenho muitos, então eu guardo o meu na caixinha. Vou mostrar a caixinha pra vocês aqui também. Muito, muito lindo. E esse é um perfume que é o puro bouquet também, assim como a Marige, só que aqui ele é bem mais leve, tá? E já é um buquê mais floral branco mesmo. Ele é um flunker aí, né, do Gucci Bloom tradicional, que é aquele perfume com muita tuberosa, mas vocês sabem que eu não curto tanto esse tipo de tuberosa. Mas nessa versão aqui tá incrível, gente. É uma tuberosa que tá bem floral mesmo, misturada com jasmin manga. Então ele fica perfeito, assim, juro por Deus. É aquele floral de buquê super natural. Nossa, eu acho ele sensacional. Ele não é um perfume tão forte, então eu acho que casa muito bem com dias, com dias mais quentes também combina, tá? Então é um perfume que dá pra você usar sem sufocar ninguém, sem se sufocar, sem passar mal. Então o Gucci Bloom na versão Nettary de Fiori. Um que eu sinto que vai nessa mesma vibe do perfume que eu falei agora é o Flower Market, da Maison Margiela. E esse perfume também é um floralzão, né? Como o próprio nome diz, né? Essa linha da Maison Margiela réplica eu acho muito legal, porque o nome já diz tudo, né? Então é realmente como se você estivesse num mercado de flores ali, escolhendo o seu buquê, como que ele vai ser. Só que eu acho que puxa um pouco mais pra esse floral branco aí, que eu amo. Então é um perfume de nicho, né? Mais exclusivo, se você tá procurando mais exclusividade pro seu casamento, não quer um Gucci da vida, então você pode apostar nesse daqui, Flower Market de Maison Margiela. Agora, um perfume pra aquela noiva poderosa, sensual, que quer chamar atenção de todo mundo. Eu recomendo Libre na versão Intense. O meu tá bem no finalzinho, mas eu vou precisar de outro frasco. Gente, além do frasco, maravilhoso, lindo, vai ficar lindo nas fotos, a fragrância, é a coisa mais incrível do mundo. Mas eu recomendo mais essa versão Intense. Óbvio que a EDP e a EDT também são incríveis pro casamento. Eu ainda não conheço a Lé Parfum, mas tô doida pra conhecer. Me conta se você já conhece nos comentários. Mas esse é um perfume com muita flor de laranjeira, lavanda, né? Assim como o seu irmãozinho mais velho, o EDP. E baunilha, tá? É um perfume mais abaunilhado, mais quente, mais intenso mesmo, do que o Libre tradicional. Porém, por conta dessa lavanda, né? Muitas pessoas associam um cheiro mais masculino. Por isso que eu acho que essa versão Intense tem mais a ver com as noivas, sabe? Eu acho um cheiro bem feminino, bem sensual, bem poderoso. Então, Libre na versão Intense de Yves Saint Laurent. E por último, o perfume que eu me casaria se eu fosse noiva, se eu fosse casar. Com certeza eu escolheria o Love in White, da Creed. Que é um perfume de nicho exclusivo, né, gente? Não é todo mundo que tem. E é um perfume também muito marcante. E, assim, o frasco, tudo. Tudo remete ao casamento pra mim. Nossa, que... Meu Deus do céu, que cheiro bom. Esse perfume é sensacional, gente. Ele tem muitas, muitas rosas. Rosas brancas, sabe? Limpas. Ele tem um toque de arroz também, que eu acho que remete muito ao casamento, né? Aquela cena, assim... Não são todos os casamentos, claro, mas que jogam arroz pra cima pra representar aí fartura, prosperidade, né? Eu acho um perfume muito elegante, muito poderoso. Ele é, sim, uma bombinha, tá? Chama bastante atenção, mas eu também acho que casa pra todas as temperaturas, tanto dia quanto noite. Acho que ele combina com cerimônias, com festas, com tudo, gente. Eu acho que esse perfume é sensacional. Love in White, né, gente? O próprio nome já remete a isso, pra mim, pelo menos. Então, essa seria a minha escolha. Temos também o contrativo da Nuanciello, que tá perfeito, tá? Já comparei os dois lado a lado, e são realmente idênticos, tá? Então, acho que tem tudo a ver com casamento. Essa seria a minha escolha. E, assim, perfeito. Love in White, da Creed. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de curtir, de se inscrever e de comentar quais perfumes aí que vocês escolheriam pro casamento de vocês. Beijo, tchau, tchau.